Essa semana eu recebi no meu direct uma pergunta Anderson, se você fosse de escolher, você escolheria o Mi 9 ou o Galaxy S9 Plus? E eu respondi pro cara Mano, eu compraria o Galaxy S9 Plus de olhos fechados, sem pensar duas vezes E eu vou justificar minha resposta aqui nesse vídeo E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal Meu Smartphone Eu tenho recebido muito dessas perguntas no meu direct Depois que eu abri essa sessão pra galera me mandar perguntas pelo direct Tirar dúvidas dessas coisas, tenho recebido muito dessas perguntas Então eu vou responder aqui, eu achei interessante até responder em um vídeo Porque essa informação pode servir pra outras pessoas Pra essa pessoa que me fez a pergunta e pra outras pessoas também que possa estar com essa dúvida E eu vou justificar aqui nesse vídeo pessoal Por que eu respondi pra esse cara que eu compraria o Galaxy S9 Plus de olhos fechados Sem precisar duas vezes, ao invés de comprar o Xiaomi Mi 9 Que é o celular topo de linha da Xiaomi Sim, tem muitos motivos E muitos de vocês aí provavelmente já sabem o porquê eu escolhi o Galaxy S9 Plus E não o Xiaomi Mi 9 na versão tradicional Que é o topo de linha, que vem com processador Snapdragon 855 Primeiro motivo principal é que entre 2000 e 2500 Hoje você consegue comprar o Galaxy S9 Plus Um aparelho que foi lançado no ano passado Mas que hoje ainda é considerado um smartphone topo de linha Que roda qualquer coisa sem nenhum problema E pode sim bater de frente com o Mi 9 Mesmo ele tendo processador Snapdragon 855 Então o Galaxy S9 Plus ele vem com processador 845 Mas isso não quer dizer que ele seja tão inferior Se comparado ao Mi 9 Então hoje se fosse pra eu gastar um valor de 2000 a 2500 Eu escolheria o Galaxy S9 Plus Porque é um aparelho que eu vou conseguir comprar novo Na loja online, qualquer loja online eu compro por esse valor aí Já vai vir com um ano de garantia da fábrica O primeiro ponto é esse Se bem que os dois smartphones estão custando basicamente o mesmo preço Isso se você comprar o Xiaomi Mi 9 em lojas intermediárias E não na loja oficial da Xiaomi Que ele vai custar mais de 3000 reais Então o principal ponto é o preço Porque mesmo sendo um aparelho topo de linha Que foi lançado no ano passado Mas ainda é considerado, é renomado nos dias de hoje Hoje você consegue comprar o aparelho com o valor de um intermediário premium O segundo ponto é que o Galaxy S9 Plus Ele vem com tela Super AMOLED Quad HD Ou seja, é uma tela superior à resolução Full HD Mas ainda assim é um aparelho que ainda te dá a opção De você utilizar ela em apenas Full HD Para não consumir rapidamente a bateria Drenar rapidamente a bateria do seu smartphone E o Xiaomi Mi 9 ele só tem apenas Full HD E nesse caso o Galaxy S9 te dá mais vantagem Porque mesmo se você não quiser utilizar o aparelho na resolução Quad HD Você tem a opção de desativar ou ativar quando quiser Terceiro ponto é que o Galaxy S9 Plus já vem com a certificação IP68 O que te permite submergir o aparelho tranquilamente Qualquer situação de enfiar o aparelho no líquido Tomar banho na piscina, tirar foto debaixo d'água Sair na chuva e não se preocupar com o smartphone molhar Ele tem essa certificação e garante proteção tranquilamente ao smartphone E eu já tive diversos aparelhos aqui com certificação IP67 ou IP68 Já testei e não tive nenhum problema com relação a isso Então é uma garantia a mais em comparação ao Xiaomi Mi 9 Quarto ponto é que ao contrário da Xiaomi A Samsung já coloca um fone de ouvido dentro da caixa do smartphone E é um fone, não é um fone qualquer É um fone da AKG É um fone de otíssima qualidade E vocês que provavelmente já testaram sabem do que é que eu estou falando Então é um ponto a mais Porque a Xiaomi não costuma colocar fone de ouvido dentro da caixa dos seus smartphones Quinto ponto são as suas câmeras excepcionais Para vocês que não sabem, os aparelhos da Samsung, inclusive o Galaxy S9 Plus Mesmo ele tendo apenas dois sensores de câmera e não três como o Xiaomi Mi 9T Ele não perde nada, ele bate de frente com o Xiaomi Mi 9 Ele só não vai ter a opção de tirar fotos com um ângulo aberto Que o terceiro sensor do aparelho da Xiaomi, que é o Mi 9 Ele tem um sensor grande angular Para você capturar fotos do horizonte com um ângulo bem aberto Mas ainda assim, através do software, no Galaxy S9 Plus Você tem esse recurso de tirar a foto mais próxima e uma mais afastada Mas ainda assim, o Galaxy S9 Plus tem um software de câmera muito completo Não vai ficar devendo em nada para o Xiaomi Mi 9 nesse quesito Mesmo ele tendo apenas dois sensores de câmera Eu já pude testar o Galaxy S8, por exemplo E constatei que realmente em câmera a Samsung capricha mesmo Ela não deixa economizando Outro ponto é que os microfones dos aparelhos da Samsung Esses topos de linha são muito mais aprimorados Em comparação a qualquer smartphone da Xiaomi Eu já experimentei diversos aparelhos aqui E uma das coisas que eu me preocupo muito é a captação de áudio Eu me preocupo para quando eu vou gravar um vídeo O áudio seja realmente fiel quando ele for emitido nos stories ou qualquer situação E a Samsung trabalha muito bem nisso Ela costuma colocar até três microfones em algumas situações O Galaxy S9 Plus, inclusive, eu não lembro exatamente se são dois ou três microfones Mas eu sei que a qualidade desses microfones Da captação de áudio desse smartphone É muito melhor que os da Xiaomi E qualquer pessoa que já teve o Galaxy S9 Plus Pode constatar isso nos comentários Deixa aí nos comentários para as outras pessoas não acharem que eu estou emitindo Eu estou puxando sardinha para o lado da Samsung Outro grande ponto do Galaxy S9 Plus É que eu considero essencial no smartphone para eu ter ele como o meu principal São os alto-falantes estéreo Ele tem saída tanto na parte inferior quanto na parte superior Quando você estiver em uma jogatina, visualizando o vídeo no YouTube A diferença é absurda de reprodução de áudio Principalmente se você colocar um ao lado do outro O S9 Plus ao lado do Mi 9 Você vai ver a diferença absurda que é Uma reprodução de áudio em um smartphone que tem alto-falante estéreo E outro que tem um alto-falante mono Apenas uma saída de som Uma das coisas que eu reclamo muito nos aparelhos da Xiaomi É o porquê dela não colocar alto-falantes estéreos nos aparelhos topo de linha Ao menos nos aparelhos topo de linha Tudo bem que ela não coloque nos intermediários como o Redmi Note 7 Mas no topo de linha Eu acho que é obrigação a empresa colocar alto-falantes estéreo Outro ponto também é o sistema A interface de usuário da Samsung Não que ela ganhe da MIUI Eu particularmente prefiro até a MIUI Que é a interface de usuário da Samsung Que da Samsung ela me deixa um pouquinho atrapalhado São tantos recursos misturados Que você fica meio que perdido ali na interface da Samsung É completa Mas te atrapalha um pouco inclusive a mim Então nesse caso eu até preferiria o sistema da Xiaomi Que é um pouco mais enxuto Em comparação ao sistema da Samsung Mas ainda assim é bom lembrar esse ponto Que mesmo sendo meio que confuso o sistema É um sistema que não fica devendo em nada para as outras Porque ele é muito completo E tem muitos recursos ali nativamente Enfim, eu acho que esses motivos são suficientes Para mostrar o quão o Galaxy S9 Plus Leva muito mais vantagem em comparação ao Mi 9 da Xiaomi Mas ainda assim o dinheiro é seu, você faz o que quiser Não é porque eu estou falando que o Galaxy S9 Plus tem mais vantagem Que você tem que comprar ele O dinheiro é seu, o critério é seu Você pode gastar o seu dinheiro da forma que você quiser Mas mesmo eu fazendo esses comentários Você pode escolher o Mi 9 Porque você bateu o olho, gostou e já foi Então fica a seu critério Eu só estou fazendo aqui uns comentários Para fazer algumas pessoas refletir Caso as pessoas estejam em dúvida Sobre qual smartphone comprar Entre esses dois que eu mencionei aqui nesse vídeo Então é isso pessoal, vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima